Sempre na estrada Oito segundos pra montar Eu sou cowboy, vou arriscar Não vai ser fácil desistir De norte a sul Por onde se viu Sempre viajando pelos pretes do Brasil De norte a sul Tô faceiro e meio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio De norte a sul Por onde se viu Sempre viajando pelos pretes do Brasil De norte a sul Tô faceiro e meio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Sempre na estrada o coração a mil Em festa do peão por todo esse Brasil Levando sempre a vida de um cowboy Eu sou bem visto, eu sou herói Quando a porteira vai abrir São oito segundos pra montar Eu sou cowboy, vou arriscar Não vai ser fácil desistir De norte a sul Por onde se viu Sempre viajando pelos pretes do Brasil De norte a sul Tô faceiro e meio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio De norte a sul De norte a sul Por onde se viu Sempre viajando pelos pretes do Brasil De norte a sul Tô faceiro e meio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio De norte a sul Por onde se viu Sempre viajando pelos pretes do Brasil De norte a sul De norte a sul Tô faceiro e meio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Eu vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Eu vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio Eu vou curtindo a vida sempre em festa de rodeio